Respondendo comentários Arroba Flávia M. Lacombe Sobre as lendas da dublagem Temos muitas, graças a Deus E é muito bonito ver essa nova safra de dubladores Botando pra quebrar Tipo, que a Mabel César é lenda, todo mundo sabe Mas tem uma Luísa César chegando por aí que também arrasa De novo isso Quem é essa? De novo isso, toda hora aparece a menina aqui Eu não consigo entender, produção O que tá dando tanto lofós pra essa menina aqui? O que tá acontecendo? Não tô entendendo Não é Luísa aí no alquinho aqui, não é analisando Não é, analisando não, tô confundindo Não é respondendo comentário aqui? Calma, calma Entendeu? Não tô entendendo, Glauquinho Calma não, é porque o pessoal confunde aqui o perfil E fica achando que essas coisas é bagunça Gente, para de bagunça aqui, hein Gente, que bagunça é essa? Acabou a bagunça aqui Vou falar com a minha produção, hein Arroba Indio El Barbeiro Olá, bom dia Eu tenho muita vontade de fazer curso de dublagem Mas não sou ator Não tenho curso de teatro ou DRT É possível entrar no ramo sem um curso de ator? Glauquinho, vem comigo em uníssono Não! Mas para fazer o curso de dublagem você não precisa do curso de ator, tá? Pode vir fazer aqui com a gente na SBD que a gente te recebe de braços abertos Que U e U Mesmo morando em estados que não são polos da dublagem Como Rio ou São Paulo ou São Paulo ou Rio Eu li na ordem errada Precisamos ir para esses polos para dublar profissionalmente Mas gente, primeiro que não precisa Porque já existe dublagem remota e já está muito firmemente estabilizada Então você não precisa se mudar Antigamente sim, talvez isso fosse uma realidade Mas hoje não, gente Olha aí O mundo está muito mais amplo, galera Tem muito mais possibilidades Só vem Ghost Claire Vocês acham que filmes e séries pegando dubladores já experientes Que passaram anos e anos trabalhando é ruim para dubladores iniciantes? Isso causa um problema na nova geração de atores e atrizes? Mas gente, como assim? Não entendi Você acha que só porque tem dubladores experientes que estão trabalhando Você não vai conseguir trabalhar? Gente, que universo... Não, isso não existe É, gente Como assim, Ghost Claire? Você acha que para entrar uma galera nova tem que sair uma galera antiga? E aí só entra a galera nova? Se a galera antiga sair, então tem que todo mundo morrer? Não Para entrar a galera nova? Que coisa horrível Para É uma visão reducionista da vida, né, galera? Não, gente Nossa, reducionista Reducionista, não façam isso O mundo é amplo Todo mundo é bem-vindo Arroba, underline, Ramon Carlos, underline Sou aluno da SBD Vocês dois são uma extensão das aulas São incríveis O ato de assisti-los eu chamo de Hora de Mabeusar Amo! Me notem, haha Te notamos, haha Te notamos, oi, Ramon Carlos Mas, se bem que eu pensando aqui É Glauquinho e Luizinha Talvez se fosse Hora de Glauquenhar Muito melhor, olha Glauquenhar Por que eu não imaginei que isso ia vir, né, Glauquinho? Vindo de você É, o que que é? Vindo de você E você tem uma ideia melhor? Ah, eu tenho, né Mas aí você, com certeza, não vai gostar Mas eu garanto que é muito mais interessante Ai, fala Hora de Luizinha Ai, credo Nossa, nem é só Luizinha, não Ah, você quer o que? Seu protagonista aqui nesse negocinho? Você quer seu protagonista nesse programa? Então, eu não queria dizer Mas quem veio primeiro foi o Glauquinho Olha só Eu acho que você devia repensar os seus atos É isso que você devia pensar Eu acho que você devia repensar Ah, pelo amor de Deus Eu não quero te fingir com você Você quer brigar? Você quer brigar? Eu lioso aí Siga a gente para mais conteúdo E deixe o seu like se você gostou E não esquece de comentar também Porque vai que a gente leu o seu comentário por aqui E não esquece de comentar também E não esquece de comentar também Eu não esquece de comentar também Obrigado.